Vamos ler, a polícia no forró O vencigo ao vivo pra vocês Balança! Eu deixo a pena a peça, somei ela pra dançar Hoje eu só saio daqui quando o dia clarear Quebrei o chapéu na peça, somei ela pra dançar Hoje eu só saio daqui quando o dia clarear É porró com Claudio, hoje a casa vai tremer Hoje eu só saio daqui quando o dia amanhecer Na sombra bruma cerveja que o bailão tá bom demais É porró de cabarrado, tem gente chegando mais Na sombra bruma cerveja que o bailão tá bom demais É porró de cabarrado, tem gente chegando mais Assim tá bom demais Segura o caiteiro Se a sampona rasgar o bolo, nós paramos pra remendar Se a sampona de reserva pro bailão tá bom demais Na sombra bruma cerveja que o bailão tá bom demais É porró de cabarrado, tem gente chegando mais Na sombra bruma cerveja que o bailão tá bom demais É porró de cabarrado, tem gente chegando mais Se bora, meu Deus Eita, paixão! De mulher separada que gosto, ela é mais experiente Com ela que o bicho pega, com ela que é coisa quente De mulher separada que gosto, com ela eu quero namorar Ela sabe fazer o tererê, 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 o terer O trem fica mais gostoso, se ela já foi casada Ou separada, ou desquitada Ela é quente, ela é fogosa, e tô pra qualquer parada De mulher separada Ela é mais experiente, com ela quem quer o pé Com ela tem coisa quente, de mulher separada Eu me gosto, com ela não quer namorar Ela sabe fazer o tererê, o tererê, o tererê, o tererê, o tererê, o turial E eu dou um beijo pra ela, traz o outro Que manda-se, ela quer mais Ela sabe fazer o direito, ela sabe como é que faz Eu dou um beijo gelada, pois eu dou uma braça, ela quer mais Ela sabe fazer direito, ela sabe como é que faz Ou separada, ou desquitada, o trem fica mais gostoso Se ela já foi casada Ou separada, ou desquitada, ela é quente, ela é fogosa E topar qualquer parada Ou separada, ou desquitada, o trem fica mais gostoso Se ela já foi casada Ou separada, ou desquitada, ela é quente, ela é fogosa E topar qualquer parada Se eu for casada Se eu for casada, ou desquitada, ela é quente, ela é quente, ela é quente, ela é quente Sim, vamos ver Sim, vamos ver Vai Me dá o seu negócio Você sabe que eu adoro Se a gente dá pra qualquer um Dá pra mim que eu também gosto Quando eu peço eu quero logo Se não dera E eu choro 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 Você deu pro meu amigo Filho de seu ex-enor Pra mim que se amarreu Segunda, meu irmão Você deu pro meu amigo, filho de seus idóis E pra mim tá se amarrando Ah, 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 ah e eu choro É um negocinho que a primeira letra é B Na praia em estado e fora, elas deixam a gente ver Menino eu quero ser, que é bom eu dou valor Menina me dá logo, esse seu dozeador A-a-a-a-a-i-xá, a-a-a-a-a-i-xá A-a-a-a-a-i-xá, a-a-a-a-a-i-xá A-a-a-a-a-a-i-xá, a-a-a-a-a-a-i-xá A-a-a-a-a-a-i-xá, a-a-a-a-a-a-i-xá Simba! Simba, moçada A-a-a-a-a-a-a-a-mãe-xá Simba, moçada Nacilho ou demais Nacilho ou demais Vontar de um casamento, que eu fui lá pra moção Da compadre, e o compadre, e o compadre, e o compadre, e o tom Pra ser um burinho e lindo, o problema é nação Tá em um novo em festival, sobrenome Isso aqui tá bom demais Nessa cruzada de aluguel, misturada do giro Desceu um genteiro, pra tocar no sururu Só pegava o pacote, ou nasceu escutar o zuzu Mas com ele abriu o beijo, só sobrinha Nessa cruzada de aluguel, misturada do giro Desse genteiro que eu falo, é dos mortos da bagaria E muito bom, dando bem, dansei até 15 dias Dançando e cantando assim, ele era uma magoria Que tampouco e lucro, tá relegrinha, mesma magoria Que tampouco e lucro, tá relegrinha, mesma magoria Que tampouco e lucro, tá relegrinha, mesma magoria Toda vez que a gente liga, ela diz que vai embora Aquela malalga assusta, não tá do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre eu sei que ela sai Fico doido de saudade, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho De repente ela volta toda cheia de alegria E parece que a gente brigou naquele dia Eu botava lá pra ver, e pra cama a gente vai E depois de repente logo, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente Uma coisa mais fofinha, essas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego, a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho No lugar que tem mulher, eu me acelero assim Se o negócio for mulher, me chama eu também Se amar como doença, eu sou doente também Olha dentro dos meus olhos, veja que olha carioso Se tem mulher na jogada, precisa ser mejeitoso Mulher gosta do Claudinei, quer bonito e carioso Nosso caso é antigo, eu já perdi esperança Mulher somente e um beijinho, ele serve de lembrança Beijo de mulher bonita, é carinho de criança Balança, balança Balança, balança Música Música Tudo que eu faço é pensando, não Música 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 Tudo que eu faço é pensando, não Música 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 Remando o barco, não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora, não há quem não sinta saudade De um coração que não chora, eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou, é que eu tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Ma, oh, ma, oh, ma, pega a garra, segura, traz um mil a puta cá Ma, oh, ma, oh, ma, pega a garra, segura, traz um mil a puta cá E lá vai meu amor Balança, balança, balança Requebra, balança Vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Remando, remando, remando o barco Vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Remando, remando, remando o barco Remando, remando o barco, não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora, não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora, eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou, é que eu tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Eu tô, eu tô Ma, oh, ma, oh, ma, pega a garra, segura, traz um mil a puta cá Ma, oh, ma, oh, ma, pega a garra, segura, traz um mil a puta cá E lá vai meu amor E lá vai meu amor É só a bandeira pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora É só a bandeira pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora É só a bandeira pra menina dançar É pensar no diálogo Requebranta assim, vai mexendo pra lá E mexendo pra carne, veja se balança Rebolando sem parar É só a bandeira pra menina dançar E pensar de achar, e quebrar assim Vai mexendo pra lá, e mexendo pra cada vez Se balançar, rebolar, sem parar Que mexe, que mexe, que bola, e que bola Que mexe, que bola, e que bola, e que mexe Quero ver rebolar Bom, bom, quem é, quem é quebra, quebra Quem é, quem é, quem é próprio, quem lá Quem é quer vendo lá Música Essa maneira é pra menina carinhosa, que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa maneira é pra menina é carinhosa E pra seguir quando a gente vai embora Essa maneira é pra menina é dançar É dançar no dia E requebrando assim, vai mexendo pra lá E mexendo pra carro nesse balanço O meu não se parar Essa maneira é pra menina é dançar É dançar no dia E requebrando assim, vai mexendo pra lá E mexendo pra carro nesse balanço O meu não se parar Que mexe, que mexe, que bola, que bola Mãez, 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 Mãez Simbora, é a paixão O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento Seu malaquinho desse jeito eu não aguento Minha mulher me trocou por um jumento Seu malaquinho desse jeito eu não aguento Minha mulher me trocou por um jumento Há tem um tempo e não sou tão minutinho Sou muito chavocinho, uma vitinha me falou Essa mulher vem de mil que bem-vindos Me jurou que ela é feliz E por um jegue me trocou O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento Seu malaquinho desse jeito eu não aguento Minha mulher me trocou por um jumento Seu malaquinho desse jeito eu não aguento Minha mulher me trocou por um jumento Há tem um tempo e não sou tão minutinho Sou muito chavocinho, uma vitinha me falou Essa mulher vem de mil que bem-vindos Me jurou que ela é feliz E por um jegue me trocou O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento O que é que já que tem que eu não tenho É o talento, é o talento É a paixão Segura com a potência no forró Ao vivo pra você Segura com a potência no forró Vai! A minha jacutinha tá sim de quenga Tá sim de quenga Tá sim de quenga Hoje eu vou pra jacutinha Porque lá tem muita quenga Hoje eu vou pra jacutinha Porque lá tem muita quenga Lá na quenga não tem pouco E não tem água também Lá na quenga não tem pouco E não tem água também Uma potência no forró Uma potência no forró Uma potência no forró Você não se separa Uma potência no forró A minha jacutinha tá sim de quenga Uma potência no forró Uma potência no forró Você não se separa Segura Segura Assim tá bom demais Arrepia Moçada O Zurebo Lunch Já te fiz aquele barulhão Me pedira na sua pele Eu tô querendo por russão Seu jeteiro do primeiro Pra fazer povo dançar Quero entrar nesse turnão Prometo que vai gostar É a dança brasileira De Nordeste do Norte Tadeira um e muitos lotes Não vejo o tempo passar Com gotas alegria É a dança do povo Aonde toca Eu danço com certeza O baile é bom É como diz o resultado Falando pra ser animado Tem que ter pra andar bonita E dançar a chacoalhada Tem que ter que hoje do bom Trabalhar preço no ingresso Se a casa tá cheia E você fizer um sucesso Já estamos por aqui Obrigado Nosso povo me pedindo pra voltar Olha a dança aqui de novo Quando toca Eu penso O salão fica cheio Mulher a dança dançando Ninguém fica mais sozinho Se mostra também Balança Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sofro pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me vem sofrer Então me chora, então me chora E essa é pra balançar uma sala bonita Amor, vou te deixar, mas não vou chorar Vai doer em mim, sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficar aqui sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas fica chorando com você, chora Mas eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sofro pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me vem sofrer Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sofro pra te esquecer, mas eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Amor, vou te deixar, mas não vou chorar Vai doer em mim Vai doer em mim, sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram dá sempre o tempo do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas fica chorando com você, chora Mas eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sofro pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sofro pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Música Simbora meu rei, arrocha aquela nossa danada Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus a paixão Minha doença em nome de uma menina que mora lá na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus a paixão Minha doença em nome de uma menina que mora lá na esquina em frente ao meu portão Essa menina já me dando medo, levanta cedo pra me colocar Desce a escada e logo sobe de novo, parece que tem um pouco difícil de apagar Saí de acompanhar as pernas drogas, ela se força, deixa pra minha atenção Enquanto ela ia sem dúvida, a dor por ele partia, é a minha solução Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus a paixão Minha doença em nome de uma menina que mora lá na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus a paixão Minha doença em nome de uma menina que mora lá na esquina em frente ao meu portão Eu fico doido por essa mulher Essa menina faz até muito falar Faz motorista pra pegar na outra mão Da vez o velho que tinha quase setenta Da vez o velho que tinha quarenta, quase morreu de tensão Essa menina tá me dando bola Não rola, rola, vai acontecer Não vejo a hora de sair com ela E mostrar pra ela tudo o que eu sei fazer Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus a paixão Minha doença em nome de uma menina que mora lá na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus a paixão Minha doença em nome de uma menina que mora lá na esquina em frente ao meu portão Simbora 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 Sou brasileiro, não vivo sem dinheiro Porque sei que sem dinheiro, só na nada não me quer Eu vou de ser, pra cuidar nunca me pego Porque sei que com dinheiro, vale tudo é um bilhete Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Cabra que tem dinheiro, leva a vida como quer Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Cabra que tem dinheiro, leva a vida como quer Sou brasileiro, eu não vivo sem dinheiro Eu sei que sem dinheiro só dá nada, não me quer Bebou de ser, tá coitado, não me trancode Porque eu sei que com dinheiro, carne dureco e né Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Sem dinheiro não dá pele Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Cabra que tem dinheiro, leva vida que não quer Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Sem dinheiro não é pé, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Já pra que tem dinheiro, leva a vida como quer Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de tentar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de tentar O coração magoar, não se deve desfraçar É uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso, você deve desfraçar E me dá mais sorriso depois de quando chorar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de tentar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de tentar Vai, se vai Tentei na felicidade Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de tentar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de tentar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de tentar Simba! Tentei na felicidade Mexe logo no olhar Quando o coração na gente canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve desfraçar E me dá mais sorriso depois de quando chorar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de tentar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de tentar Simba! Uma moçada monique, avançando a porta Canta, canta Carolina, quando tem vontade de tentar Eu quero abraçar teu corpo Eu quero abraçar teu corpo Quero provar teu sabor Me deixa louco Me deixa louco De amor Me deixa louco De amor Me deixa louco de amor Sinto a paz no teu sorriso Quero ver o teu amor Quero mais e mais carinho Que eu amo você Me deixa louco de amor 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 Simão! E quero abraçar teu corpo Quero sentir o teu calor E quero beijar tua boca Quero provar o teu sabor Me deixa louco de amor 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 Eu sinto a paz o teu sorriso Quero ver o teu amor Eu quero mais e mais carinho E eu amo você Me deixa louco de amor 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 Se bora, maçada Ô, paixão, é quebra da nada Leva esse show pra sua cidade 0, pera, 2, 24 2266, 1559 Ou 9918, 1962 Valeu, maçada bonita slight inate 0013 0017 0017 0017 0017 0018 0018 0013 Obrigado.